Os alunos esforçam-se cada vez mais para se apresentar em passarelo com um maior nível de qualidade, sentem responsabilidade, nervosismo, querem estar à altura, aprendem o que é fundamental e a responsabilidade deles de mostrar o seu trabalho a possíveis empregadores e aos pais, à família que investiu neles nesta formação que está a terminar. Este evento é o culminar também de uma série de aprendizagens e enquanto aqui estão, eles estão a aprender a estar em bastidores, a gerir equipas, a fazer alinhamento das suas coleções, a lidar com manequins, com várias equipas de cabelos, make-up, ou seja, se eles não passarem por este momento, uma parte da sua formação estará incompleta. Esta é uma porta muito importante que se abre, posso dizer que no ano passado, na segunda edição do Castelo Branco Moda, tivemos dois alunos selecionados para o Bloom, que apresentaram em setembro logo as suas coleções. Ainda hoje, nos bastidores, durante as provas, um dos criadores viu uma coleção que achou muito interessante e desafiou o aluno que está a terminar o curso a fazer um estágio. Para nós é ótimo sabermos que temos alunos que estão lado a lado com os docentes e isso quer dizer que a nossa formação não está desfasada daquela que o mercado exige e que espera e que reconhece. E, efetivamente, o Costa é um produto nosso e, com muito orgulho, faz parte da plataforma do Portugal Fashion e está em semanas de moda internacionais e é óbvio que nós temos que valorizar aquele produto que é nosso. Isto acaba por ser o culminar destes três anos de aprendizagem, com várias disciplinas, com várias valências, em que eles adquirem todos os conhecimentos e toda a metodologia para construírem, neste último ano, uma coleção onde põem à prova toda a sua criatividade, onde a pensam do início até ao fim e onde a executam. Portanto, esta é a grande prova de fogo para eles. Para mim, faz todo o sentido que nesta fase da vida deles, da licenciatura, eles saibam primeiro construir uma coleção com o princípio meio-fim, com a cabeça, e depois, então, num mestrado que tenham um momento mais de reflexão onde possam fazer uma experimentação quase laboratorial e fazer algo mais conceptual, algo que possa ser um bocadinho fora da caixa. Porque é isso que o mercado quer também, quer perceber o quão criativos eles são. No mundo criativo e na moda de autor, o lado conceptual está sempre presente. Nós tentamos que, de alguma forma, eles trabalhem as suas próprias ideias, que não sigam nem vão atrás de ninguém, que sigam as suas para que seja o mercado a segui-los a eles. Porque isso depois é que torna as tendências, é o que vem da moda de autor. E nós queremos é que eles sejam o mais genuínos possível, para também se poderem destacar neste mundo que está cheio de marcas, está cheio de gente nova a acabar cursos, e realmente os sócios vão distinguir se marcarem essa diferença. Eu acho que o evento tem vindo a sofrer alterações grandes em termos de qualidade, desde logo nos espaços que tem escolhido, e este espaço do museu tem estilo de solares, é fantástico, muito ex. É uma grande descoberta, uma grande surpresa para mim. As coleções dos alunos da Exarte, acho que também têm vindo a refinar, de aqui sete ou oito coleções que poderiam perfeitamente estar já noutro patamar, que não propriamente finalistas de uma escola. E acho que há uma preocupação grande dos organizadores, da escola, do Júlio Politécnico, da Câmara, em tentar melhorar muito e investir na qualidade deste evento. E nota-se que quem vem cá mais do que uma vez percebe que ele tem vindo a melhorar ano após ano. E eu fico-me satisfeito por isso, estou associado a ele, não porque ele está cada vez melhor, mas porque eu acho que vale a pena continuar a lutar por esta indústria em todos os pontos do país. Normalmente achamos que as modas são só para Porto e para Lisboa. Eu acho que não, apesar de ser do Porto. E sempre diz isso. E acho que tenho algum orgulho em dizer isto e depois fazer isto na prática. Nós levámos as nossas conversas, por exemplo, do Português Fashion News, a Castelo Branco, a Viseu, à Guarda, a Famalicão, porque nós achamos que o país todo tem que ganhar com isso. E todas estas regiões onde o texto foi ou ainda é muito importante. Faz sentido para nós integrar numa unidade curricular, numa disciplina, este tema do concurso de abordagem, porque de alguma forma estamos a preparar os nossos alunos a interpretarem os elementos culturais da região e a aplicarem-nos no design de moda. O que não é um exercício fácil. Eles são confrontados com isso também no último ano e por isso mesmo temos um nível muito grande de alunos a concorrer. Nós tentamos sempre que eles sigam o mais possível o seu próprio conceito, que dentro desse próprio conceito consigam trazer o bordado e dar-lhe então uma linguagem contemporânea. E portanto sim, as coisas são bastante distintas, mas eu acho que funcionam todas muito bem. É importante que exista o lado tradicional, o lado clássico do que é o bordado de Castelo Branco, mas acho fundamental para o que é o mundo hoje em dia, para o que é o mercado hoje em dia, para o que é as vontades e os desejos do público hoje em dia, que haja esta reinterpretação. E só assim é que nós também chegamos a outros públicos, senão também parávamos e estagnávamos. O que se está aqui a fazer é também preservação do património nacional. Eu acho que a moda faz parte do património cultural português e todas estas reinvenções ou reinterpretações de práticas e de segredos que existiam antes e que agora se tentam rejuvenescer são também um esforço sério na preservação desse património. Tudo que tem gosto, tudo que é genuíno, tudo que é autêntico, tudo que tem uma história para contar, hoje em dia tem potencial. Claro que tem que ter competitividade nos preços, mas sobretudo quando é feito com qualidade, com rigor, seja um texto ou seja outro produto qualquer, hoje em dia cada vez tem mais valor. Tchau, tchau.